Androite E Androite E Lamento Amstar flow pesado Você não tava à espera disso Foda esses niggas Eles já sabem que eu sou anha e louco Matei no beat e dizem que eu sou tolo Mesmo assim ter fim que depois marco o golo Sou tão fofo Like bolo tem pouca farinha Traga mais farelo Estou posado no meu castelo Ossozinho como os pesadelos Não falo merdas tenho sigilo Dottie Benson depois de aquilo Entraste no game, perdeste aquilo Eu sou morto vivo, morri é bom Neste game, eu sou bom Nesta via, manjo o som Bulla man, eu sou o bruxo Saí do lixo, ateia ao luxo Armani Gucci, nunca puxo I want to say everything Hip hop music and everything I never keep up, no no Because I am anha e lou I'm here to hip hop, I live in hip hop I love hip hop, ok Nigga's falam matricada sobre amnestas Ta pode falar bicoza, donk Men vivo vem com cara e rugosa E logo gozam quando faço isso Logo botam e abusam tudo que eu faço Para eles, é chatiço Anha e lou vem com várias bem raras bem caras Não pare e repara Esses caras que falam que tudo que eu faço Neste game, eu sou dono O teu rap causa o sono Anha e lou, eu estou no trono Tenho B de guitar no meu pocket Por ser quente, eu ganho bônus Até que o meu rap causa o dano Chegar ao topo é o meu único plano Que eu sou bestie, não engano Negro puro, negro africano Por isso eu jingle tipo italiano Manda fuck a man, teu rap é morno Eu parto a cama, parto corno Anha e lou, nigga noturno Ele sabe eu sou de outro planeta O meu planeta é Saturno Sou coca pura, te causo um transtorno Toco um pulamento, a matar o game Anha e lou Nigga tão fine, a matar tipo K9 Anha e lou Nigga fala, mas não escuto nada mais só se dizer Anha e lou I feel better when I do that, e todas as pessoas gritam pra mim Anha e lou Rap para seriou, faço tudo em serio Toco um nigga seria, fazendo tudo em serio Em estar no game, meu gajo em serio Show de bares na rede Tudo o que eu escrevo, vou sair da rede Nigga fazer rap infantil sem rede Logo, as ever dreading Like anha e lou Eu sou veneno Eu custo os barras, eu custo o veneno Tá doer, a lei do retorno Tô na via Como humano, eu sou alienígena E não humano, estou a escravizar Eu sou colônio, loco não é meu Eu sou tirado tanto fundo Like, olha pra cara de nigga Por isso a malta, nem riga Meu rap em casa entrega Bula man é droga Eu te ponho na mira Repapo o capo de guerra Por isso a malta atira Mesmo debaixo do fogo, o ruín Nigga respira Tanta bicha na minha cola, tua bebe vampira Ou melhor que empiras Eu sou soldado do rap Por se levanta bandera O meu rap vem, prego Não escolhe materas Em estar no trap, me chamo Angelo Porque eu faço rap Pois é que o cristão é no verso happy